Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês respondendo perguntas do Instagram. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas do Instagram. Eu estou aqui com o meu caderninho com todas as perguntas de vocês e desde já quero agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho e deixou a perguntinha. Essa sua pergunta não apareceu aqui no vídeo porque eu sei que tem pessoas que não tem Instagram, logo eu vou gravar com as perguntas do YouTube. Então é isso, gente releve se eu estiver falando assim meio estranho, que eu não estou muito legal, então eu peço que vocês me perdoem por isso. Vai passar e é assim mesmo, nem todo dia as pessoas estão boas, estão bem, isso. Vamos lá, respondendo as perguntinhas. A primeira pergunta é da Lídia Oliveira. Lu, por que você está em uma série na escola bem atrasada para a sua idade? Vamos lá. Eu vou contar pra vocês aqui de primeira mão algo que aqui na internet eu nunca cheguei a contar. Um dos maiores motivos que fez com que eu ficasse atrasada foi por conta do bullying que eu sofri na escola e tudo mais, sabe? E aí meio que eu fiquei um ano fora da escola porque eu ficava com medo, eu chorava, era algo horrível. Quem já passou por isso sabe que não é legal. A Lídia também perguntou, Lu, você e seu irmão brigam muito e você e sua melhor amiga Sasha? Eu e a minha irmã, a gente às vezes tem um desentendimento, isso acontece. Eu também de você? E eu tenho de você? Com a ré, a mão da minha cara, ré, a ré, a mão da minha cara, ré, a ré, a mão da minha cara. Nem nas melhores famílias isso acontece. Tipo assim, a gente depois se resolve, dá risada, acha a graça do palminho que aconteceu. Porque a gente briga também muito por causa de besteira. Meu Deus. Sobre a minha questão da minha amizade com Sasha, a gente não tem, tipo, brigas, discussões, graças a Deus. Morina Oliveira perguntou, pretende morar em outra cidade no futuro? Não sei. O meu futuro só a Deus pertence, né? Porque às vezes eu posso estar aqui falando pra vocês, eu não... Eu não quero mudar, eu não quero mudar. E o destino, ir lá e dar uma trabalhada. A Aime Camille perguntou, você se converteu? Quem me segue no Instagram viu que eu postei tudo lá pra vocês em primeira mão. Obrigada, moto. Sim, por dia, agora eu sou evangélica, tá? Tô muito feliz com essa decisão que eu tomei. Paulo Farias, qual foi a pior crítica que você recebeu em relação ao seu canal? Tirando todo aquele absurdo que eu passei, eu acho que foi quando as pessoas começaram a inventar difamações, calúnias contra mim. Sendo que eu não estava fazendo algo do que as pessoas estavam me acusando. Então foi um dos piores momentos porque eu ficava mal, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não tinha que estar mal porque eu não estava fazendo nada de errado. Porque tudo isso que eu conquistei aqui hoje, primeiramente foi graças a Deus, segundamente a vocês e a mim e o meu esforço. Paulo também perguntou, qual é o seu vídeo favorito? Tipo assim, qual é o vídeo que eu fiz que eu mais gostei? Gente, todos os vídeos que eu faço eu gosto muito, eu gosto de me ver falando. Um dos jogos que eu mais gostei de gravar foi Um Dia Comigo, Bairinho de Carval da Bateca e um que eu estava no centro e tal, que eu mostrei as coisas pra vocês. Você pretende colocar piercing? O Paulo também perguntou, não galera, não pretendo e nem posso, né, porque agora que eu sou cristã eu não posso fazer essas coisas. Maria Vitória perguntou, você já brigou na escola? Manda beijos. Beijos Maria Vitória, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que a pessoa meio que me empurrou, daí a minha irmã foi lá e revidou. Tá com o Paulo? Deu aquela confusão, aquela coisa toda e já sabe. Minha mãe se estressou lá no colégio, foi um barfafá. Bate em mim, bate, 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 você é... Naipaulino, você virou evangélica? Sim, gente, agora é sobrestância evangélica. É lindo sim, vocês vão se batizar? É quando ela colocou vocês aí, eu e a Alana. A Alana eu não sei ainda, é o que que passa na cabeça dela, o que ela quer fazer. Mas antes de entrar pra igreja, eu falava aqui em casa que eu queria me batizar, na verdade eu quero me batizar na igreja evangélica, porque eu tenho muita ideia do que aprender e batismo não é brincadeira, né gente? Se batizou e você faz o que você quiser, não é assim. Então eu quero me auto-preparar. Sacha, um beijo, Sacha, perguntou. Música favorita? Então no momento eu não tô tendo música favorita, eu parei de escutar músicas e a Zinluz perguntou, algum fã já te reconheceu na rua? Em certos lugares que eu vou, tem uma galerinha ali que já me conhece e tudo mais e aí me grita, fala em um nome, eu fico muito feliz com isso, apesar que eu tô curtindo mas eu gosto muito de receber esse carinho, isso me fortalece bastante e desejar, cabe mandar um beijo pro pessoal aí que me encontra na rua, né? E não precisam ter vergonha de mim, então não fico com vergonha, pelo amor de Deus. Marcos Neves perguntou, você mora em Cruz das Almas, Maceió? Cruz das Almas fica a alguns quilômetros de Salvador, só que é mais longe do que perto, entendeu? Então eu não moro em Maceió, já me perguntaram, você mora em Maceió e tal? Não, eu moro em Cruz das Almas, que é um município que fica no interior da Bahia, tá galera? Não vou saber pronunciar o nome dessa inscrita, tá? É porque o nome é um pouquinho complicado, então pra não passar vergonha, o nome dela vai ficar aqui na tela mas ela perguntou assim, gosta da sua escola, tipo ensino, bom, etc? Pra quem não sabe, eu ainda não estou estudando porque antes a matrícula era online aí não está tendo mais matrícula online, eu vou ter que ir na presencial e eu também vou ter que buscar meu atestado algumas coisas que precisam pra fazer minha matrícula na escola nova então, tá aquela loucura É porque assim, teve meses que eu não estava passando por situações muito legais e como eu sempre falo, eu não gosto de aparecer triste apesar que hoje é que eu estou um pouquinho assim, sabe? Mas às vezes também por falta de conteúdo porque eu não quero chegar lá no Instagram e colocar qualquer coisa e fingir que nada aconteceu E Micalita Oliveira perguntou Fez divulgação para crescer no YouTube? Não, eu só gravava, editava, postava gravava, editava, postava não teve meio que uma divulgação O canal ele foi aparecendo pras pessoas do nada, né? Então eu não fiz nenhum tipo de divulgação até porque eu tinha o meu Instagram, né? Mas eu acho que na época eu não cheguei a falar muito do meu canal só depois, né? Inclusive o meu Instagram era outro, agora mudou então eu falo de mim, falo do meu canal lá também A minha irmã fez pergunta, no caso ela está pedindo biscoitinho aqui ela está pedindo para você se inscrever no canal dela então eu vou deixar o link do canal dela aí para vocês, tá bom? Última pergunta que foi da minha irmã do que é trabalhar? Com gastronomia ou algo com mídia social, design? Bom, gente, esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se você gostou, deixa seu like, se inscreve ativa o sininho, tá? Muito obrigada pelas perguntas só falando um pouco rápido porque minha memória vai acabar Um beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos